Enquanto muitos viam apenas um monte de lixo, alguns descobriram uma mina de ouro. Uma nova tecnologia prestes a ser lançada nos Estados Unidos consegue transformar plástico em petróleo. Para chegar ao resultado final, esta empresa de Portland está dotada de máquinas que trituram pedaços de plástico retirados do lixo. Esta matéria-prima é aquecida a mais de 400 mil graus Celsius, passando depois por um refrigerador. O resultado é petróleo sintético. O potencial deste processo é enorme. Nos Estados Unidos, menos de 15% do plástico é reciclado. 29 milhões de toneladas de plástico seguem para aterros todos os anos. Estas máquinas conseguem transformar 10 toneladas de plástico em 60 barris de crudo todos os dias, o que pode contribuir para o fim da dependência dos Estados Unidos do petróleo importado. A tecnologia não sai barata, mas enquanto o barril de crudo estiver acima dos 80 dólares, é possível competir no mercado do petróleo. 6500ела 299⁻ do petróleo. 5500 reais. 5500 euros de lotegivemento. E D militante de trendirements 5500 cass HIV. O que é isso?